Fala, galera do YouTube! Na aula de hoje, a gente vai aprender a construir isso daqui, um gráfico de cascata, isso mesmo, um gráfico de cascata. Ele pode ser muito útil para algumas funções específicas, como, por exemplo, para eu conseguir fazer uma análise de entradas e saídas de lucros e de, enfim, prejuízos da minha empresa. Então, repara que se eu tiver aqui, por exemplo, uma análise que vai de janeiro de 2019 até dezembro de 2020, e na coluna B eu tenho o resultado, então, quando o resultado é positivo, é porque a gente lucrou, e quando o resultado é negativo, é porque a gente teve prejuízo. Então, repara que na célula B2 tem um menos, bem aqui, menos 1.500, vou dar um zoom para você ver, menos 1.500, menos 4.585, menos 212, está pequenininho, mas é um menos. Então, valores negativos no meu gráfico de cascata são representados por essa coluna de cor laranja e valores positivos são representados pelas colunas azuis. Então, eu consigo ter um entendimento de ups e downs, ou seja, subidas e descidas, de acordo com o tempo. Então, aqui vai de janeiro até dezembro de 2020. Ele pode ser muito útil para muitos contextos, é sobre isso que eu vou falar hoje contigo. Lembrando que essa planilha, para você poder treinar, está disponível aqui na descrição dessa aula. E eu deixei na descrição dessa aula também um mini curso sobre ferramentas que impressionam no Excel. Gráficos mais elaborados até do que esses aqui, e outras coisinhas que podem chamar a atenção do seu gestor dentro do Excel. Bom, vamos lá. Então, como que eu faço isso aqui? Eu vou pegar essa aba do zero, e a ideia aqui é o seguinte, eu tenho os meses e eu tenho aqui os resultados. Eu coloquei essa coluna C, coluna de saldo, só para ficar bem claro o que eu vou construir junto contigo. Então, por exemplo, no mês de janeiro eu tive um lucro de R$2.297. Já no mês de fevereiro eu tive um prejuízo, eu vou colocar que foi um prejuízo de R$1.500. Então, vou botar menos R$1.500. Então, esse saldo é quanto que eu tinha no final do mês acumulado. Por exemplo, quanto que eu tinha no final do mês acumulado de janeiro? O mesmo valor que eu tive de lucro em janeiro. Quanto que eu tive no final do mês de fevereiro acumulado? O que eu ganhei em janeiro, menos o que eu tive de prejuízo lá em fevereiro. Então, o que eu posso fazer aqui é uma soma, igual esse mais esse. João, mas por que é uma soma? Porque esse valor que está aqui na célula B3 já é negativo. A gente sabe lá da época da escola que mais com menos dá menos. Então, R$2.297 mais menos R$1.500 vai dar R$797. Então, a conta sempre vai ser quanto que eu tinha no final do mês anterior, mais quanto que eu tive de lucro ou de prejuízo nesse mês. No caso aqui de março, vai ser igual ao valor acumulado até então, R$797, mais esse valor que está aqui. A mesma coisa para o de baixo, igual quanto que eu tinha acumulado no mês anterior, mais quanto que eu tive nesse mês aqui. Então, já que eu estou fazendo sempre a mesma coisa, eu posso pegar, botar um mouse na quina aqui, na quininha inferior à direita, e puxar até o final. Repara que eu tenho aqui um balanço. Então, esse balanço é qual foi o valor acumulado. Repara que esse balanço em alguns meses fica positivo, em outros meses ele pode cair um pouquinho. Por exemplo, vamos ver. Aqui, em março de 2020, deixa eu dar um zoom para a gente ver bem de perto. Em março de 2020, eu tive menos R$745, tive um prejuízo. Então, repara que até então estava com R$13.519, como eu tive esse prejuízo, o valor caiu um pouquinho, para R$12.74. Aí, em abril de 2020, eu tive outro prejuízo. Olha o menos aqui, menos R$1.691. Então, esse valor, R$11.083, é o que eu tinha acumulado até o final de março de 2020, mais, menos R$1.691, R$11.083. Então, é uma conta bem simples, e eu quis colocar aqui só para você entender o saldo. E como que eu faço o gráfico em si? Antes, em versões mais antigas do Excel, onde não existia ainda o gráfico de cascata, você tinha que fazer um monte de gambiarra, fazer um monte de coisa, mas agora é muito simples. Você só precisa selecionar essas informações, que estão aqui, de A1. até B25, eu seleciono com o mouse mesmo. Venho aqui em inserir, e dentro de inserir, que é a parte onde eu tenho os gráficos, eu vou ter aqui o gráfico de cascata. Então, tem vários gráficos aqui que eu posso colocar, mas o gráfico de cascata está aqui também. Então, repara, cascata, e aí também tem outros. Tem o funil, tem as de ações, tem de superfície, tem de radar. Nessa aula, eu vou focar no de cascata. Se você quiser outras aulas para eu falar sobre o gráfico de funil, gráfico de ações, gráfico de superfície, gráfico de radar, comenta aqui embaixo, tá bom? Então, o gráfico de cascata, repara que no primeiro momento fica meio confuso, eu posso ir deixando ele cada vez mais claro para a gente. Vou abrir, vou deixar ele um pouquinho maior, para deixar as informações mais fáceis de visualizar. Agora, o que eu posso fazer é tirar esses rótulos de dados, esses números, tá vendo? Só clicar em cima de um deles, delete, foi embora. Eu posso tirar também essas linhas de grade. Então, eu clico em uma delas, repara que ele mostra aqui a marcação, que eu estou selecionando as linhas de grade, delete, vai embora. Eu posso tirar o título do gráfico, delete, vai embora. Então, são algumas alterações que eu posso fazer. Tá vendo essa linhazinha que aparece demarcando os limites do gráfico? É a linha de contorno do gráfico. Se eu clicar na área do gráfico, e vier aqui em formatar, eu posso vir no contorno e deixar sem contorno. Repara que agora parece que o gráfico está dentro do Excel. Olha, antes e agora, sem o contorno, fica assim. Sem contorno, pá, parece que ele está dentro do Excel. Se você não gostar muito dessas cores azul e laranja, que ele já automaticamente definiu para você, você pode clicar no gráfico, vir aqui em design, e dentro de design, em alterar cores, você pode escolher alguma outra cor. Tá bom? Então, repara que tem outras combinações. Se você clicar, você pega uma delas. Ah, o azul agora é para valores positivos, e esse cinza para valores negativos. Você consegue mexer também nas outras opções. Então, você escolhe aqui, ó, uma outra opção default do gráfico. Eu, particularmente, prefiro montar do zero. Então, vou dar um Ctrl Z aqui para deixar como estava antes. Beleza? Só vou deixar a cor diferente. Vou deixar o que for positivo verde e o que for negativo nesse azulzinho. E aí, só para fazer uma leitura do gráfico, repara o seguinte, ó. O que é esse verdinho aqui, ó, que a gente está com o mouse agora? É o resultado positivo de janeiro de 19. Aí, agora, em fevereiro de 19, foi um valor negativo, ó. Menos 1.500. Então, ó, esse azul, ele é do tamanho de 1.500, só que daqui para baixo, porque é um valor acumulado. Agora, 4.076, ele começa do final de fevereiro e vai até lá em cima. Então, ele começa, né, do 797, 797 é mais ou menos aqui, ó, e vai até o 4.873. Aí, agora, os acréscimos, 739. Agora, mais um acréscimo, 960. Agora, aqui em cima, ó, é o 6.562. Aqui, agora, como eu tive menos 4.585, menos 4.585, e aí ele para aqui no 1.977. Repara, ó, quase 2.000 é o 1.977. E assim vai, essa é a lógica desse gráfico de cascata, que ele pode ser muito útil para várias visualizações que você for fazer. Lembrando que, aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu coloquei um mini curso sobre ferramentas que impressionam no Excel de graça, é só você clicar e baixar, e eu coloquei também, aqui embaixo, esse arquivo, para você poder fazer do zero e entender na prática, testando como que funciona um gráfico de cascata no seu Excel. Espero que você tenha gostado dessa aula, espero que ela tenha sido útil para você. lembra de curtir esse vídeo, lembra de comentar o que você achou da aula, e me conta uma coisa, você já tinha visto antes esse gráfico de cascata? Você já conseguiu imaginar alguma situação onde ele pode ser útil para você? Você gostou da aula? Comenta para mim, porque é muito importante que você deixe seu comentário, deixe seu like, coloque a nossa hashtag também, somos todos 12%, quem é das antigas sabe o que é isso, quem não é das antigas, assiste os vídeos mais antigos que você vai entender, beleza? Um grande abraço, lembra de curtir, lembra de deixar o seu comentário, e até o próximo vídeo.